Você já pensou o que sal a gosto tem a ver com artesanato? Pois é, eu agora estava terminando o almoço pensando, poxa, eu segui a receita toda e chegou num ponto lá que tem o tal do sal a gosto. Eu fiquei na dúvida e aí comecei a pensar que muita gente gosta de seguir uma receita e queria ter no final da receita lá uma colher de chá de sal, 5 gramas de sal. Mas dessa forma a minha receita, meu bolo, minha torta, o meu arroz, iria ficar igual ao seu, ao dela, ao dele. E é o sal a gosto no artesanato que dá o toque final. Você pode seguir uma receita, mas sempre é bom você dar uma inovada, arriscar, ousar, e aí sim você deixa aquela sua peça com sal do seu gosto. Não esquece de ter isso em mente, tenha coragem de ousar, isso vai deixar você ainda mais diferente, mais sem igual. Quem falou aqui foi Heloísa Gimenez, da Sala VIP Sem Igual. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica, se alerte, fique atento ao seu sal a gosto e sempre inove, ouse e descubra novos caminhos e novas receitas. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!